Tô mandando um floralzinho aqui, porque já fazem oito anos que esses florais me acompanham. Você já ouviu falar em essência floral? Provavelmente florais de bar. Os florais, eles tratam a causa dos nossos desequilíbrios, ansiedade, estresse, obesidade e tantos outros. Eu sou Fran Patricio, sou terapeuta, especialista em cuidados integrativos e vou falar um pouquinho pra você o que são as essências, como funciona e como pode te ajudar. Sabe o que eu acho curioso? Que a gente usa plantas o tempo todo, seja na decoração, seja na alimentação, pra fabricação de imóveis, remédios. As plantas sempre estão muito presentes no nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente não se dá nem conta. Inclusive, muitos remédios que eu comentei com vocês, eles têm a propriedade de plantas, de ervas. Isso é algo bem interessante pra gente voltar esse olhar de ver como as propriedades dessa natureza nos ajudam a trabalhar muitas questões internas de saúde. Os florais, muita gente me pergunta, como surgiu os florais? O que são florais? Às vezes eu até pergunto se floral é feito de flor mesmo. E eu vou mostrar pra vocês como é feito e como surgiu, desmistificando muitas crenças que a gente tem. Por exemplo, será que aquelas gotinhas vão me ajudar? Isso é algo que é muito comum as pessoas me perguntarem e por isso eu resolvi abordar nesse vídeo. Os florais surgiram através do Dr. Eduardo Bach. Por isso que vocês provavelmente já ouviram falar. Os florais de Bach é o sobrenome do pai da terapia floral. Dr. Bach era médico, cientista, super renomado. E ele observava muitas pessoas. O libriano veio observador. Em 1930, ele descobriu os efeitos dos florais. Ah, escreveu um livro que eu gosto de trazer muito que é Cura a ti mesmo. Pois ele acredita que devemos buscar dentro de nós a verdadeira origem de nossos males. De modo que possamos ajudar na cura de nós mesmos. E traz a nossa responsabilidade. E isso é algo bem interessante, gente. Fazem oito anos que eu uso florais. E uma das primeiras percepções que o floral me deu é que eu sou responsável 100% de tudo que acontece na minha vida. Então, quando ele fala que nós precisamos nos ajudar na nossa própria cura, pra mim faz muito sentido. Porque se eu sou responsável, tem uma raiz interna. Tem uma frase que eu gosto de usar, que é O que a gente conhece é um colhado de areia. O que a gente não conhece é um deserto inteiro. Ou seja, o que está no nosso inconsciente é um deserto inteiro. Então, os florais vão ajudando a gente a ter percepção desse deserto. Pra sair dos padrões automáticos. E pra sair desse movimento padrão de ficar culpando tudo e todos à nossa volta. O Ba, depois de um tempo na medicina, ele desenvolveu vacinas. A ideia dele era sempre diminuir os efeitos colaterais da medicina. Desde muito jovem, ele já participou da Primeira Guerra. Ele foi cuidando dos leitos. Há mais de 400 leitos. Mesmo um jovem médico, ele tinha grandes responsabilidades. E aí ele começou nas pesquisas dele. Porque ele que ia realmente fazer com que a gente voltasse ao nosso estado natural de saúde. Sem ter que passar por tantas doenças que vão degenerando. E que os efeitos colaterais vão deixando a gente ainda pior. E uma outra frase de Bach. Na verdadeira cura, o nome e a natureza da doença física não tem qualquer importância. Então, não importa o diagnóstico. A doença do corpo é apenas resultado da desarmonia entre mente e alma. A doença é apenas um sintoma da causa. E como uma doença manifesta-se de maneira diferente em indivíduos diferentes. Basta remover a causa que a doença, qualquer que seja ela, automaticamente desaparecerá. Lembrando que eu sou cuidadora integrativa. Então, a gente não exclui nada e integra tudo. Então, a medicina, da forma que é, é essencial. A gente integra. Mas não dá mais só para tratar o efeito. Só para tratar a doença. Nós temos que tratar a causa da doença. Que é onde a gente está trazendo a terapia floral. Inclusive, em 2018, foi aprovada a PIC, né? Que é a prática integrativa no SUS. Porque, realmente, o próprio SUS entende que não dá mais para tratar só a doença física. E sim, a raiz. Então, a gente está integrando as terapias. Uma delas é a terapia floral. Aí tem aromaterapia, cromoterapia, constelação familiar, entre outras coisas. Tudo na ideia de que a gente possa trabalhar esse físico, mas também esse emocional, esse mental. E todos os campos energéticos. Então, vamos lá. O que são florais? São essências vibracionais extraídas das flores para trabalhar os desequilíbrios nos seres vivos. Então, a gente pode usar os florais na gente, nos pets, nas plantas, em tudo que é ser vivo. O floral é extraído da flor mesmo, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer experiências com o floral, tanto em Minas Gerais, a Rio Uroca, quanto no Rio Grande do Sul. Então, nós fomos lá, colhemos as flores. Essas pétalas de flores, elas são colocadas num recipiente de vidro transparente, de preferência sem marcas. É coberto com água e solarizado. Então, fica umas quatro horas no sol, essas flores, transferindo a vibração da flor para a água. Depois de solarizar, nós colocamos, fazemos as essências mães. Então, nós colocamos no vidro ambar, metade água, metade conservante. E dali, nós fazemos as essências estoque, que são as essências que depois vão para as farmácias de manipulação. Essas vibrações energéticas, esses florais, eles vão atuar realmente nesse campo do inconsciente. Tem uma foto que eu gosto muito, que é a do iceberg. Por quê? Só 10% do iceberg fica à mostra. 90% ele está submerso. E eu digo que assim são as nossas, o nosso campo de informação. 10% a gente percebe, às vezes, nem tudo isso. E 90% está ali, impercebível. Tem as nossas crenças que são limitantes, tem a nossa personalidade, tem tudo um campo que a gente precisa. Quando a gente fala de autoconhecimento, é onde a gente vai acessando informações, percebendo para mudar o padrão e ter mais uma qualidade de vida, mais uma fluidez no seu dia a dia. Assim como o iceberg, nós não somos apenas o que mostramos ser. A maior parte do nosso ser está bem guardada, nem sabemos que existe. Ela possui nossas forças, nosso poder criador ilimitado, mas também nossas sombras, nossas partes feias, não polidas, não ajustadas, e que nos dão o maior trabalho ao longo da vida. Essas estão profundamente submersas. Então, é o resumo do que eu comentei com vocês. E por que que essa essência de flor solarizada, até esqueci de falar para vocês, que além do método solarizado, também é o método de fervura. Então, por exemplo, na Inglaterra, como os períodos de sol eram menores, algumas essências eram feitas sobre o efeito de fervura. E o efeito era o mesmo. A ação dos florentes, como é que funciona esse floral no campo energético? Cada flor, ela tem uma assinatura energética. Então, o Bá passava horas estudando o desenvolvimento das flores. Como cresciam as suas raízes, como ela desenvolvia, como era a sua semente, como florescia, como caía depois essa flor. Se caía perto do pé, se caía longe do pé, se era a espiral. Então, todas as informações possíveis, ele ia coletando, porque fazia parte da personalidade, da assinatura energética da flor. E assim, ele ia fazendo uma analogia com o nosso estado emocional. Eu vou falar um pouquinho mais disso. Mas, através da assinatura energética da planta, as essências vibracionais ampliam a percepção sensorial. E eu falo para os meus clientes uma coisa que é muito legal. Assim, ó, depois que você toma o floral, parece que vai sair umas vendas dos olhos. E eu percebo muito isso. Por quê? Sempre acontece alguma coisa. Daqui a pouco, você vê a mesma coisa de forma diferente. Então, é como se tirasse uma venda dos olhos. Teve até uma cliente que for a olhada de forma muito sutil. Então, por isso que, às vezes, a gente tem um pouquinho de dificuldade de fazer as comprovações científicas. Porque muitas pessoas não conseguem nem perceber a atuação. Eu estava no atendimento com uma cliente e ela falou assim, Ah, eu estava lá numa briga, e aí eu sempre entrava nessa briga. Mas, dessa vez, me deu uma preguiça. Eu pensei, ah, eu não quero nem me envolver nisso. E como ela já estava passando mais meses, eu disse, me fala isso de novo. Mas, espera, eu não quis me envolver. Eu disse, isso é feito de floral. Quando você não sente mais a necessidade de manter aquele nível vibracional. Então, você não quis entrar na frequência da briga. Você deixou acontecendo e você teve um olhar, um aprendizado diferente. Então, quando eu falo que abre a percepção sensorial, é nesse sentido. Cada flor tem um campo energético. Esse campo energético tem vibrações. Tudo que a gente... Tudo tem vibração. Essa planta tem vibração. Essas pedras florais. Coisas... A comida tem vibração. Então, por isso que a gente fala de comidas mais pesadas, com vibrações mais densas. Tem casos que a gente precisa de vibrações mais densas. Mas, para que a gente possa acessar o nosso consciente, nossas memórias, nós precisamos de vibrações mais sutis, mais elevadas. Que a gente encontra muito nesses elementos elementais. A gente encontra essas vibrações mais sutis no que é natural. Nas flores, nas plantas, enfim, na natureza em si. Eu vou mostrar para vocês também a foto de um campo energético. Vocês estão vendo que ele tem vários dutuzinhos, várias flechinhas ali. Toda vez que a gente tem mágoa, tristeza, frustração, a gente sofre os bloqueios desse fluxo. Então, é como se fosse entupindo os caminhos. A gente precisa elevar a frequência para dissolver esses bloqueios energéticos. Então, quando você faz uso de uma essência floral que tem uma alta vibração, você está estimulando a voltar a fluir esse campo energético. Então, dissolvendo essas mágoas, essas tristezas. Porque se você recebe uma vibração elevada, você vai estimulando o seu corpo para elevar a sua vibração. Por isso até que os florais não podem ser tomados de uma vez só. Então, vou virar o meu vidro de floral. Não vai adiantar. É a frequência com que você vai tomar que vai dar o resultado. Então, em vez de tomar uma vez no dia a maior quantidade de gotas que eu conseguir, eu tomo várias vezes no dia, só duas ou quatro gotas, dependendo do sistema. Eu vou explicar mais para frente. Então, quanto mais vezes eu tomar, mais eu vou estar estimulando esse campo energético a elevar a vibração. Então, subiu a vibração, começa a cair, eu boto mais vibração. Começa a subir, 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 subir. Então, quanto mais eu coloco, mais eu estimulo para subir a vibração. E a ideia é que quando a gente esteja no nosso maior nível vibracional, é onde a gente está no nosso estado natural. O que é o estado natural? Eu gosto muito desse tema. Quando a gente está saudável, quando a gente está próspero, quando a gente está feliz. Gente, tudo isso é nosso estado natural. Quando a gente está doente, quando a gente está falido, quando a gente está com o campo energético, abatido, triste, a gente está realmente doente, né? No nosso estado não natural. Tinha um professor meu que falava que a gente faz milagre. A gente faz o que é mais difícil, porque a gente causa doença. Então, se o nosso estado é natural e a gente consegue causar doença, então a gente faz uns milagres, né? Mas está na hora de a gente resgatar esse estado sadio. E quando a gente resgata esse estado sadio, o nosso campo energético, ele flui. Então, o nosso campo de magnetismo para atrair as coisas, ele é irradiado. Por isso que tem pessoas que conseguem, aquelas pessoas sortudas. Aquela pessoa consegue tudo, porque ela está no nível energético de atração daquele tudo. Então, é isso, tá? Sobre a ação dos florais tem a ver com essa comunicação do que está consciente com o inconsciente, resgatar esses padrões, essas memórias. Quando eu falo de memória, gente, é legal dar um exemplo, porque muita gente não está adaptada com esse termo, né? Mas no nosso corpo, a gente tem várias memórias. Se a gente até tem terapias, microfisioterapia, que ela vai descobrindo os nossos traumas através de cristais no corpo. É incrível. Então, tudo que a gente passou está armazenado de alguma forma. Por exemplo, quando você era criança... Eu vou contar um exemplo de um atendimento que eu tive, que é mais fácil, né? Tem uma cliente que ela não consegue se relacionar de forma alguma. Ela tem muito problema de relacionamento no trabalho mesmo. E aí, quando... Ela estava me contando que quando ela era criança, ela tinha uma sociedade com um amiguinho, com os brinquedos. Eles colecionavam algumas figuras lá. E parece que esse amiguinho, do dia para a noite, foi para uma outra cidade sem dar satisfação para essa cliente. E aí, ela conta que ela não conseguia se relacionar com ninguém, porque ela ficava com medo que os parceiros iam embora e iam deixar de alguma forma ela na mão. Não ia cumprir o acordo de sociedade. Então, isso é muito sério. Isso é uma memória que ela não tinha percebido. Fez parte a vida inteira nas relações de trabalho com ela. Mas, a partir do momento que ela começou a ter a percepção ampliada, e a gente começou a trabalhar, a resgatar o que aconteceu, como é que era, não sei o quê, ela lembrou desse fato. Então, era uma memória que estava no campo de formação dela, que fazia com que ela tivesse um padrão repetitivo nas relações. Então, quando ela percebe, ela entende que ela não precisa mais ter medo, porque aquilo foi um caso que já passou, e hoje ela vai atrair outras relações saudáveis, onde os acordos são honrados. e hoje ela vai atrair outras relações saudáveis. E hoje ela vai atrair outras relações saudáveis. E hoje ela vai atrair outras relações saudáveis.